Para aumentar a segurança e a qualidade nos exames práticos, o DETRAN passou a disponibilizar de monitoramento por câmeras e áudio. As pessoas que buscam tirar a sua primeira carteira de habilitação contam agora com mais esse recurso a seu favor. Vamos acompanhar na reportagem. Os exames práticos para aquisição da Carteira Nacional de Habilitação contam com mais recursos para assegurar a lisura do processo, como a presença de câmeras de vigilância, microfone, para que as etapas da prova prática, baliza e percurso sejam registradas. A implementação já funciona na primeira circunscrição regional de trânsito, o Siretran, em Parnaíba. A novidade é um instrumento de garantia de mais confiabilidade, tanto do órgão como para as pessoas. A iniciativa é para que possa ter mais lisura ao processo, mais transparência ao condutor. A própria população que tanto pede a transparência para estar ali realizando os testes com mais segurança, e eles então com o nosso sistema vão poder ter essa seguridade, essa transparência, tanto quanto constando como quatro câmeras dentro do interior do veículo, que constam com sensores, microfones, como as câmeras do lado de fora, para estar filmando todo o percurso do candidato, para estar lhe apresentando essa segurança, essa transparência ao processo da primeira habilitação. O sistema de monitoramento de áudio e vídeo do exame prático permite observar os exames e todas as imagens gravadas são arquivadas. Essa novidade no Piauí traz mais confiança aos participantes de direção defensiva. Eu achei que ficou bem mais segura a vigilância do teste e eu gostei muito da experiência com esse novo incremento das câmeras e desses novos avanços que tiveram. Gostei muito. Os exames sendo registrados com o sistema de monitoramento traz ainda segurança tanto para quem está passando por avaliação como para os técnicos avaliadores. Os recursos de vigilância garantem provas da lisura do trabalho. Com esse processo de vigilância, digamos assim, tanto o condutor quanto o próprio examinador sempre vão manter ali o respeito entre ambas as partes, não vai ter aquele receio do examinado em relação ao examinador com erros ou achar que aquilo pode ser algo pessoal em relação a ele. Vai ter toda essa transparência que toda pessoa e todo condutor merece. Devido ao novo modelo de aplicação do exame prático com monitoramento eletrônico, os candidatos o fazem em veículos do próprio Detran Piauí. A novidade do monitoramento está em garantir mais transparência ao processo de aquisição da primeira carteira de habilitação. Um momento sempre muito tenso, viu Viviana? Ali o marinheiro de primeira viagem para tirar ali a primeira habilitação. E é importante mesmo esse procedimento agora aplicado pelo Detran, porque nem sempre foi tão respeitoso assim. E como o próprio Daniel e os participantes aí da reportagem refletiram, é importante para garantir essa lisura, essa transparência, tanto em prol de quem está fazendo o processo de avaliação, quanto também para os avaliadores. Muito bacana essa iniciativa do Detran Piauí, porque realmente garante essa lisura do processo, como o Daniel bem disse na reportagem. Eu estava ali nos bastidores conversando com ele, disse que tive muita sorte. Na época do meu exame, há muito tempo atrás, porque meus avaliadores realmente eram pessoas muito bacanas, mas a gente sabe aí de histórias de muitas pessoas que também tiveram problemas durante esse processo, desentendimentos com os avaliadores ali, com alguma observação que foi feita no momento do teste. E agora esse novo mecanismo possibilita uma reavaliação do que acontece ali nesse exame prático e permitindo aí com que as partes ajam de forma mais respeitosa e garantindo que o processo seja o mais... Transparente possível, né, Viviana? Obrigada, falhou aqui a mente. Viviana, O mais transparente possível. E para você que não fez o seu exame aqui em Parnaíba, vou até relembrar aqui alguns anos atrás, que além dos avaliadores ali legalizados pelo DETRAN e autorizados, a gente tinha uma plateia ali imensa também de outras pessoas que iam só para ver, né, como especuladores a gente fazendo ali esse exame do DETRAN, né, e era uma verdadeira torcida, né, ou levava aplauso ou então levava vaia, né. Era sempre muito tenso, muito tenso fazer esse exame de avaliação ali do DETRAN. Nem posso imaginar, já é difícil, só com avaliador, imagino com plateia. É, com a sua plateia era bem difícil, mas que bom, então, fica, portanto, esse nosso registro sobre esse incremento, incremento nesse processo de avaliação aí da retirada da primeira habilitação.